No último dia de verão em Salvador, os termômetros marcaram 32 graus e a sensação térmica chegou a 34. Calor sufocante que tem afetado a rotina da população. Para os especialistas, o aquecimento global tem provocado esse calor. Escaldantes chuvas devastadoras em todo o mundo, a situação tem exigido medidas urgentes para deter fenômenos da natureza ainda mais extremos. Termômetros marcando 32 graus. Nem parece que é o último dia do verão. Então, dar um trau de água e fecha a geladeira, mas é bastante água, ventilador, os três ligados. E mesmo assim, o tempo... Eu nunca vivi esse calor aqui, não. Tão quente, não. Que realmente quente para passar mal. O termômetro marca uma temperatura, mas o que vale mesmo é a sensação térmica, que na capital baiana bateu na casa dos 34 graus. Haja calor. Se hidratando, né? Diariamente. Aqui é o nosso refúgio, a praia dessa maravilhosa que é a Maralina. Só muita água de coco e caldo de cana para enfrentar esse calorão. Vale até a camisa na cabeça para se proteger do sol. Sorte mesmo de quem conseguiu se refrescar no mar. Mas para a maioria não tem jeito. Faz parte da rotina do trabalho encarar o tempo quente. O sol está muito quente. Muito menos. Às vezes eu me sinto até mal, sabe? Com essa roupa. Você sabe que essa roupa é quente, sabe? Muito calor. Mas é a sobrevivência minha. Então eu tenho que trabalhar. Trabalhar num sol desse você tem que se preparar, né? Chapéu com fundo, proteção de solar, água. E essa semana ainda vai ser dureza. A previsão é de que desta terça-feira até o fim de semana, a média dos termômetros fique na casa dos 32 graus, mas com pancadas de chuva. As mudanças climáticas, como temperaturas extremas, estão associadas, na maioria das vezes, às ações humanas e ao aumento da temperatura nos oceanos. E os aumentos da temperatura vêm associados a esse aumento da temperatura pelo lançamento de gases de efeito estufa, a própria ação antrópica, a urbanização, né? O aumento das nossas cidades vem causando as ilhas de calor, que também interferem em toda a situação climatológica de uma região. Então, a alteração do uso do solo, uma série de fatores que de fato vêm causando o aumento da temperatura e vêm causando desconforto, inclusive, para a gente em algumas situações, principalmente próximo ao meio-dia, próximo do horário de fato que o sol está pino, né? É importante que nós preparemos as nossas cidades com mais árvores, com mais verde, para que a gente consiga amenizar esse calor, nos preparando enquanto sociedade para essas mudanças que estão aí e que a ciência já indica que vão acontecer. Segundo uma organização americana de monitoramento meteorológico, Salvador tem o quinto maior aumento de temperatura de todo o país. Nos últimos três meses, a capital baiana registrou um aumento de 0,84 graus. No Brasil, a média foi de 0,71 graus. As mudanças climáticas impactam diretamente no fornecimento de água. As regiões do semiárido são as mais atingidas. Grandes reservatórios, eles evaporam muito mais água quando a temperatura está alta. Isso, principalmente no semiárido, é uma grande retirada de água que poderia ser usada para outros fins. A temperatura alta também ocasiona, por um outro lado, o aumento do consumo. Então, as pessoas consomem mais água num calor intenso. Isso também traz mais dificuldades para o abastecimento. As transformações climáticas vão exigir que a população tenha que se adaptar a uma nova realidade. E passe também a contribuir para frear os efeitos da emissão de gases e reduzir a poluição do meio ambiente. Com todas as instituições e também a população em geral, reduzindo o consumo, fazendo o melhor uso de equipamentos elétricos, etc. Ela pode também reduzir a sua pegada de carbono. Essas reduções em todas as áreas e por todos os atores vão ajudar a reduzir o ritmo de aquecimento do planeta. Além disso, já se mostram como necessárias estratégias para a captura desse carbono. Ou seja, plantio de árvores, reflorestamento, são ações também que vêm complementar as estratégias de redução das emissões. Sem estratégias de captura, os especialistas dizem que vai ser muito difícil reverter. Mas a previsão é de que venha um alívio para esse calorão. O outono chega nesta quarta-feira. E com essa estação do ano, a expectativa é de que as temperaturas fiquem mais amenas. A gente não tem mais, a partir dessa virada de outono, a presença desse sistema de alta pressão. As frentes frias vão conseguir avançar por toda a costa do Brasil, chegando, inclusive, à região de Salvador, por alto mar. Então, isso quer dizer que, de forma geral, esse calorão absurdo, temperaturas de 34 graus, não deve mais fazer presentes a partir da nova estação.